e como é que faz para você montar um que te ressaca do brabo ali no dia a dia do balcão da farmácia é sobre isso que eu falo no vídeo de hoje sejam todos bem-vindos muito obrigado pela participação sempre de vocês aqui no meu canal olha chega dando um like no meu vídeo aí se você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve no meu canal se tu não tá inscrito ainda se tu não me conhece meu nome é James Sobarro já tô em farmácia já há 14, quase 15 anos esse ano 2023 e monta esse canal que te ajudar nos processos no dia a dia do balcão da farmácia tá e vamos lá pessoal eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram aí eu vi que várias várias e várias e várias e várias e várias e várias várias respostas aqui lá não no Instagram lá que você não me segue cara se corre tá lá ela tá muito bom eu troco muito ideia sobre medicamentos sobre cara sobre tudo que você pensa aí e o primeiro primeiro eu perguntei para vocês e aí eu vou colocar aqui e para vocês aqui qual foi as respostas que vocês colocaram lá né a antes eu começar tá tendo a polêmica do engove cara eu postei um vídeo lá no o que assim deixa eu explicar você que aconteceu eu tava no carnaval né aí ele tava tendo muito conteúdo conteúdo sobre que tinha essa que tinha saco que tinha saco que tinha sacra prejudicial à saúde e tudo sendo que eu tenho 14 anos de balcão de farmácia cara que tinha saca sempre vendeu ele no dia a dia da farmácia sempre dele no dia da farmácia assim ajuda muita galera que tá ali chega mal malzona mesmo e ajuda me levanta mesmo ressuscita a galera mesmo e aí eu vi um monte de gente falando contra o que a gente ressaca lá e tal falando que causava problemas gástrico na pessoa é inclusive colocar lá que o vilão né vilão era o engove porque o engove ele tem o ácido acetil salicílico e corre risco de sangramento intestinal né ponto só que o pessoal ele coloca é uma contra indicação ou uma suposta reação adversa quase como acima do benefício do produto assim e a minha questão lá no vídeo lá do instagram foi essa foi assim porque porque assim galera pensando pensando aqui ó eu nem vendo engove porque porque eu engovei um produto ético um produto oneroso ali que não dá traz resultado nem para mim nem para minha farmácia e eu sempre por onde eu faço sempre tento me ajudar e ajudar a farmácia que eu tô trabalhando entendeu então assim a minha questão só era só essa assim eu nem vendo engove ali no dia a dia tá é mas por isso que ficou é um golpe mais um engove sim eu repito é um dos mais vendido ali durante o período que a galera tá bebendo é o pessoal já tem na mente dela que ela precisa comprar um golpe depois né tem gente que estão até antes que não faz muito sentido né tomar antes o engove e aí pessoal assim eu assim eu vejo que não tá dá de fiar raramente vai dar um problema porque porque a pessoa que toma engove ela quando ela bebe ali ela toma engove assim um um caso isolado a cada cinco três meses quatro meses entendeu ela não para justificar esse problema grave que o pessoal tá tava alarmando por aí a pessoa teria que tomar todos os dias durante um período grande de tempo isso não vai acontecer entendeu mas aqui vamos lá o que que o que que qual foi a e as respostas mais comuns aqui do que eu perguntei para vocês já já então eu falo para vocês o que tinha saca a forma do que tinha saca que eu monto aí para vocês tá bom e a france ela falou assim tomou um banho de piscina e depois uma cerveja melhor aí aí e deixa eu ver aqui a a brenda falou assim figarena estomalive gastrobion doralgina o charlie falou chante 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 clé boldo pantovite estomalive sonrisal e doralgina engove a fernanda engove glicose mais água de coco é o chaco falou pantovite boldo e do amarelo estomalive engove hidoralgina a ana falou assim engove afte analgésico soro de hidratação comidas leves frutas e verdura bastante água e descansa o gerson falou pantovite boldo epoclé estomali estomazil é dor de cabeça enxaque e engove afte cara assim precisão que pessoal é nesses que tinha saca aí vocês são balconista vocês são então que se me segue por aqui vocês não vão colocar os produtos que são o ético que a gente fala que é o tomazinho estomazinho epoclé engove engove aquele engove afta mesmo tem alguns que substitui né os aldina porque esses produtos eles não não dão lucro para você não trazem retorno para farmácia ali entendeu então assim não é não é bom você se coloca esses produtos aí porque senão a lucratividade de vocês vai lá embaixo e a gente também tem que buscar a lucratividade de vocês assim ah mas tem que pensar no cliente cara você tá pensando no cliente também indicando os produtos que te traz retorno porque você vai melhorar ele e também vai melhorar a tua questão ali também beleza mas assim o que o que que é mais utilizado ali de kit ressaca lembrando que pessoal lembrando que o kit ressaca como vocês conhecem aí aquele que vem no pacotezinho colocado ali junto ali é para vender o kit é o pessoal da vigilância isso é proibido na farmácia tá é não faz sentido mas proibido porque não pode a venda casada não sei o que não proibir não pode beleza mas vamos lá o que o que que é o que que tem nesse kit ressaca primeiramente tem uma antes tem que ter um antiácido tá os protetor hepático ali tem que ter também ali o tipo o ideal né ter a glicose para repor a glicose é um algum antiemético tá e se tiver com dor analgésico para dor de cabeça beleza para aumentar com dor de cabeça nós estamos analgésico para dor de cabeça eu gosto de colocar algum reidratante ali por exemplo pode ser soro pode ser pedir para tomar água de coco retorei de alguma coisa do tipo reidratante tá bom porque dependendo da bebida que ele bebe a desidrata bastante show mas vamos lá qual o meu kit ressaca principal principal que eu gosto que eu gosto de indicar cara eu gosto sempre de que de ver a necessidade da pessoa tem gente que chega ali só com 200 de cabeça do cerveja ontem tô com início de uma ressaca aqui e minha cabeça tá doendo entendeu aí coisinha mais simples agora tem uma vez que chegou o cara esse que eu tô mostrando na tua tela aqui ó o cara foi o que indiquei tá o cara chegou lá cara está vomitando tudo tudo bebi água me tava bebi água vomitava qualquer coisa vomitava então primeiramente que eu fiz ó e primeiramente vai consertar esse vômito aí você vai colocar essa onda não trazer tão aqui debaixo da sua língua aí ó para parar o vômito entendeu tá com dor de cabeça também tá com muita dor de cabeça tá tomando a gente falou de dor de cabeça beleza e o antiácido ali juntamente com a glicose com esse protetor hepático aqui beleza esse daqui naquele momento ali resolveu o problema dele tá naquele problema individual então assim eu gosto sempre de tratar o caso ali individualmente porque às vezes ele não precisa de uma coisa você não precisa de outra entendeu a questão do kit às vezes o kitzinho você me manda o que tem que é até 10 reais o que se limita aqueles 10 reais ali entendeu aí vamos lá e é esse kit que que eu montei aqui ó deu 60 e poucos reais mais ou menos ou seja muito melhor do que aqui se escrito que já vem pronto ali correto pessoal eu vou falar para vocês aqui entrar dentro do meu canal de telegram que eu tô posto muita coisa relacionada à venda atendimento a indicação do balcão no dia a dia da farmácia vou deixar o link aqui abaixo do meu canal de telegram entra lá e eu vejo vocês no próximo vídeo valeu galera